Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar um tipo de respingo de água. Eu já separei para vocês aqui uma imagem de referência para a gente poder situar aqui qual que é o nosso ponto de chegada, onde que nós vamos chegar com essa modelagem. E esse efeito nós temos aqui muitos detalhes e eu separei uma outra imagem ao lado também que tem uma quantidade menor de detalhes. Então nós vamos chegar aqui a um meio termo entre essas duas formas aqui de líquidos para poder entender melhor como que vai funcionar toda essa parte de modelagem. Antes de mais nada, eu quero convidar você para participar do nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Então se inscreva e somente clicar no botãozinho inscrever-se e também ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E vamos ao que interessa, vamos estudar aqui essa parte da criação dos respingos. Para a gente poder começar, primeiramente eu quero fazer a superfície dos respingos. Então vou criar aqui um cilindro, vou criar um cilindro simples. A esse cilindro eu vou colocar aqui 32 sides, 32 lados. Vamos converter esse cilindro como editei o Gopoli, com o botão direito do mouse e convertemos. Selecionamos o topo, CTRL I para poder inverter e vamos utilizar essa superfície aqui que vocês estão vendo. Vou maximizar a tela para ficar mais fácil e vou apertar o botão G para sumir com o grid aqui. E assim nós temos somente essa superfície para poder editar. O próximo passo é clicar na ferramenta Inset e vamos inserir aqui mais uma face. Vamos deixar essa face aqui bem centralizada. E agora vamos aplicar um ring aqui nessas edges. Para a gente poder perceber melhor o que está acontecendo, eu vou ativar aqui uma coloração escura. E agora sim, aplicamos o ring, connect. Adicionamos aqui alguns segmentos nesse connect. Vou deixar aqui 8 segmentos. E agora vamos deformar esse objeto para poder fazer aqui o efeito de ondas. Para isso, vamos lá no nosso painel Create, Forças. E em Forças vamos selecionar o menu e habilitar o menu Geometric Deformable. Dentro do menu Geometric Deformable nós temos o botão Rippling. E o Rippling será o nosso efeito de onda que vai deformar o nosso objeto. Para a gente poder deformar o nosso objeto com o Rippling, eu vou fazer ele aqui novamente ao contrário agora. Agora sim. Vamos ter que linkar o nosso modelo ou qualquer outra geometria ao nosso Rippling. E vice-versa também funciona. Então para isso, vamos pegar a ferramenta Bins to Space Warp. Vamos linkar o nosso objeto, a nossa geometria ao deformador. E observe que ele vai deformar perfeitamente o nosso modelo. Conforme eu vou aproximando, ele vai centralizando a deformação aqui no nosso modelo. Para a gente poder centralizar perfeitamente, vou utilizar a ferramenta Align, que é alinhamento. Vamos alinhar XYZ pivô com pivô. Clicamos em OK. E o nosso objeto está perfeitamente deformado. A primeira superfície já está pronta. Agora vamos converter esse objeto como é de Table Poly. Clicando com o botão direito do mouse aqui no menu Collapse to. E agora temos nosso primeiro objeto, a primeira geometria. O próximo passo agora é criar os efeitos de respingos. Para a gente poder criar esses efeitos, eu já vou criar um objeto que vai simular uma queda. Como se um objeto estivesse caindo aqui dentro de um recipiente com água, por exemplo. Então vamos criar aqui uma tipote. Pode ser uma tipote, pode ser um box, pode ser qualquer modelo. Vou criar uma tipote por ser mais fácil. Nessa tipote eu vou colocar 12 segmentos, para deixar a superfície dela bem lisa. Convertemos essa tipote como de Table Poly. E fechamos aqui as partes que tem buracos. Então vou fechar aqui o topo através da borda. Vamos dar um Bride. Para unir as bordas. E aqui nesse buraco, vou clicar em Cap. Para poder tampar o buraco. Perfeito. Novamente, alinhamos os dois objetos. E posicionamos aqui de acordo com a nossa cena. Então vou posicionar aqui em um detalhe um pouquinho diferente. Para dar esse efeito de que a tipote esteja afundando aqui no nosso líquido. Então vamos fazer esse efeito aqui. A ideia é fazer um efeito como se ela estivesse caindo aqui, com a gravidade. E ao mesmo tempo, nós vamos ter agora o efeito dos respingos de água. Para a gente poder fazer esse efeito dos respingos, eu vou isolar primeiramente a minha superfície. Isolei a superfície, vou deletar essa face ou esse polígono. Selecionamos aqui a borda interna. Pressionamos o botão Shift, reduzindo o escalonamento. E vamos subir aqui em relação ao eixo Z. Mais uma vez, pressionamos o botão Shift e aumentamos essa boca aqui, ou esse buraco. Então, visualizando todos os objetos, vocês vão notar que o efeito que nós temos inicialmente é esse. Com esse efeito aqui, vou fazer aqui um ring. Seleção em torno das nossas edges. Damos um connect. Movemos esse connect um pouquinho para cima. E a borda um pouquinho para baixo. Selecionamos novamente através de um looping. E aplicamos um chamfer. Então, o chamfer vai abrir aqui, deixar um pouco mais suave essa curva, como vocês podem notar aí. O chamfer faz isso para a gente. Ok. O próximo passo é observar lá a nossa imagem de referência. E vocês vão perceber que nós temos um desenho aqui parecido com a coroa. Nós temos aqui um formato de coroa, ligando as bordas. Eu vou fazer mais ou menos esse formato aqui no nosso modelo. Então, para isso, eu vou dar um flip na malha. Vamos inverter a malha de posição. Vou habilitar agora o Ignore Backface para não selecionar as faces que estão opostas aqui. Eu vou conseguir selecionar somente as faces da frente, como vocês podem ver. E agora vamos começar a recortar esse objeto. Mais uma vez, vou clicar em Isolate Selection. Para poder isolar a nossa seleção. E agora vamos utilizar a ferramenta de recorte. O botão Cut, que está aqui ao lado. Para poder ativar esse botão, o atalho é Alt C. Alt C você pode ativar o botão aqui, sem precisar acessar o painel. E vamos começar aqui os primeiros recortes. Nesses recortes, não precisa ficar 100% perfeito. É algo somente aqui, para a gente poder fazer uma simulação da borda. Aquele efeito de borda da coroa. Mais uma vez aqui, vou fazer um novo recorte. Vamos descer o recorte aqui até determinado ponto. E depois subimos novamente. Vejam aí que nosso modelo já está pronto. Podemos fazer algumas pequenas correções aqui, alguns detalhes. Mas aqui o modelo já está pronto. Ainda com o Ignore Backfacing, vamos selecionar esses polígonos que não farão parte do nosso modelo. Então, selecionei aqui através da ferramenta Laço. E com a ferramenta Laço, vou tirar a seleção aqui dos polígonos. Então, selecionamos o nosso sub-objeto Polygon. Dentro do sub-objeto, nós temos aqui os polígonos sendo selecionados. E vamos remover todos eles agora. A próxima etapa será a modelagem das partículas. As partículas, como nós podemos notar aqui, nós temos várias partículas pequenas. E são adicionadas aqui no decorrer desse espirro aqui do líquido. Então, para a gente poder adicionar as partículas, nós podemos utilizar aqui o próprio box. Vou criar um box. Vou adicionar um Turb Smooth a ele. Com esse Turb Smooth eu converto o meu objeto com o MediTable Poly. E faço aqui um efeito um pouco mais alongado no final. Então, seleciono aqui essa parte dos pontos de Vertex e alongo para poder fazer um efeito aqui de gota. Com esse efeito, nós vamos copiar esse objeto em determinado ponto aqui do nosso projeto. E agora vamos começar a posicionar esse modelo. Então, primeiro eu vou posicionar aqui. Vou fazer aqui uma pequena partícula nesse ponto. Aqui eu vou fazer outra menor. Vamos reduzir aqui o tamanho dela. E vou distribuir várias partículas agora em volta da superfície. Uma vez que eu vou fazer uma pequena partícula, eu vou fazer uma pequena partícula. Depois que as partículas foram todas adicionadas aqui em torno da nossa base, nós podemos criar agora uma partícula diferente. Aqui são as partículas independentes, elas são separadas. Agora eu posso criar aquela sequência de partículas que vocês vão ver aqui nessa linha, onde elas emendam aqui como se fosse uma linha de partículas. Quando várias gotas se unem aqui durante uma determinada parte do trajeto. Então, para isso eu vou pegar esse mesmo objeto aqui. Vamos criar aqui algumas cópias. Então, vamos marcar a opção cópia. Vou colocar aqui cinco cópias. Com essas cinco cópias, eu vou fazer um formato mais aleatório possível. Então, vamos girar aqui e escalonar os objetos. Para que eles fiquem bem aleatórios. Vejam aí que vai ficando bem diferente. Aqui já tem um ponto bem interessante para a gente. Aumentar somente essa base aqui agora. Reduzir a altura dela também. Vamos juntar esses objetos através do botão em teste. Juntamos todos eles agora. E após juntar, vamos selecionar aqui dois pontos de cada objeto. Eu vou selecionar um ponto nesse objeto de baixo. Um ponto em cima. Vamos clicar em Ctrl Polygon. E aplicar um Bride para poder fazer a união de uma ponte. Fazemos o mesmo procedimento aqui abaixo. Ctrl Polygon. Bride. E vou continuar aplicando o mesmo recurso. Perfeito. Uma vez feito isso, já podemos adicionar esse modelo lá no local. Antes disso, eu vou fazer aqui uma pequena alteração na superfície dele. Só para deixar mais irregular possível. Ok. Uma vez feito isso, vamos posicionar lá no local. Então, para isso, eu vou posicionar inicialmente aqui do lado. Vamos escalonar, já que ele está muito grande. E vamos ligar aqui em algumas partes. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, uma ligação nessa ponta. Fazer com que ele crie um efeito que está saindo daqui, dessa ponta. Depois, vamos copiar esse mesmo objeto em outro local. Vou deixar ele mais ou menos aqui do lado também. Acredito que aqui esteja bom. Vamos escalonar ele, rotacionar e aplicar o modificador Bend. O modificador Bend vai criar aquela curva para dar o efeito de gravidade também. Então, aplicamos o Bend, o eixo X. O eixo X aqui não funcionou. Então, eu vou aplicar o eixo Z. No eixo Z funcionou. Então, a direção eu vou colocar como 90 graus. Reduz o eixo Z aqui. Vai gerar um efeito de gravidade para a minha partícula. Vou deixar ela aqui mais ou menos nessa altura. Acredito que aqui esteja bom. Crio mais cópias dela. Vamos distribuir ainda mais aqui este objeto. Conseguimos fazer aqui várias partículas. Estas partículas ainda podem ser adicionadas em outros locais do nosso objeto. O interessante aqui é que quanto mais detalhes nós adicionarmos, mais legal vai ficar o efeito final da nossa renderização. Aqui vocês vão perceber que eu estou adicionando mais algumas partículas de cópia mesmo. E agora nós vamos juntar todos estes objetos, todos estes elementos. Antes de juntar estes elementos, eu vou duplicar a malha deste objeto que nós temos aqui na base. Então, primeiro eu vou dar um flip novamente, retornando ele para a posição original. Agora eu vou aplicar o modificador Shell. O modificador Shell vai criar este efeito de espessura na peça. Nós podemos adicionar o Shell aqui perfeitamente. Uma vez adicionado, vamos converter este Shell como Edit Poly. Vamos adicionar o Edit Poly a ele. Aplicamos o Ring aqui na borda, Ring e Connect com um segmento somente. E agora sim, unimos todos os objetos através do Itet List. Então vamos lá no Itet List, juntamos todos os elementos e temos este formato aqui inicialmente. Essas gotas, nós podemos juntar algumas delas aos nossos projetos. Então, por exemplo, esta parte aqui, esta linha aqui que nós temos, eu vou juntá-la. Então, para isso eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz agora há pouco nas gotículas. Selecionamos os dois pontos de Vertex, Ctrl Polygon e Bright. E aqui nós temos esta primeira parte unida. Posso fazer o mesmo procedimento com todo o restante do meu modelo. Vou jogar aqui para o lado. Vamos selecionar dois pontos. Vou pegar este ponto aqui desta quina. E vou unir com este outro ponto aqui através do Bright. Observem que aqui gera uma torção um pouco estranha. Então nós podemos voltar aqui e fazer uma seleção em um ponto diferente. Vejam aí que agora vai ficar um pouquinho melhor o efeito da gota. Aqui nesta parte aqui que ficou um pouco grande, eu vou reduzir o tamanho dela e faço o mesmo procedimento aqui. Vamos unir esta borda através do Bright. E alguns pontos, algumas partículas, se vocês quiserem unir elas também, pode ser válido. Então vocês vão testando aqui o modelo. Aqui eu vou excluir esta parte. Só para vocês perceberem, vamos executar aqui um Ring, um Connect. Eu vou conectar esta partícula aqui também. Então vamos pegar estas duas bordas. E vamos dar um Bright. Vejam que ficou torta aqui a seleção. Então eu vou converter em seleção de polígonos. E vou aplicar um Relax. Um Relax aqui ele vai fazer uma ligação um pouquinho melhor. E já temos o nosso efeito Splat adicionado. Agora nós temos que ajustar a nossa T-Pot ao efeito. Para a gente poder ajustar ao nosso efeito, primeiro eu vou remover parte dele. Eu vou remover esta Edge. Vou remover esta outra Edge aqui. E vou remover a base. A base totalmente aqui já está fora. Isolando o objeto mais uma vez. Vocês vão perceber agora que a parte de entrada, ali onde a T-Pot entra, está selecionada aqui abaixo. Vou remover aqui, reduzir o tamanho dela. E vou fazer aqui uma espécie de uma cápsula. Perfeito. Nesta cápsula vamos aplicar um Collapse. Para poder fechar este buraco. Temos aqui o nosso efeito Splat. Vamos aplicar um Turbo Smooth agora. Só para ver o resultado. Vejam aí que fica bem interessante. Vamos ver lá na nossa T-Pot como que ela está. Vou posicionar ela agora um pouquinho melhor. E vou abrir algumas partes deste efeito. Para a gente poder abrir este efeito, vou utilizar a opção Soft Selection. Lá na vista Top, vocês vão ver melhor. Vou selecionar estes polígonos. Vou abrir aqui através do Feloff. Vamos ver aqui na perspectiva agora. Eu vou afastar um pouquinho para a direita. Vou jogar aqui um pouquinho para a direita. Aqui um pouquinho para a direção Y. Mas já que aqui dentro do 3D nós não temos necessariamente direções. Aqui eu vou jogar na direção X. E vejo que já alcançamos aqui um bom resultado. Vou desabilitar agora o Use Soft Selection. Turbo Smooth mais uma vez. Vou reduzir o tamanho da T-Pot. Então eu tenho que fazer com que a T-Pot se encaixe aqui neste buraco. Entre aspas, está nessa cavidade. Encaixou aí perfeitamente. Vamos lá mais uma vez através do Soft Selection. Neste Soft Selection aqui eu vou desabilitar o Add Distance. Eu não quero alterar as minhas partículas. Então marcamos aqui para objetos separados. Aumentar aqui o Add Distance, a intensidade. Vou rotacionar esta ponta aqui. E vejam aí que vai ficar bem interessante agora também. Volto a selecionar esta base aqui. Próximo de onde nós temos ali o pegador. O suporte da T-Pot. A alça. Vou arrastar aqui para o lado. E vou tentar fechar este buraco aqui. Vou jogar um pouquinho para dentro. Acredito que aqui esteja bom. Só falta esta parte aqui da alça mesmo. Vou jogar ela para fora. Vou selecionar as outras partes. Reduzimos o nosso Soft Selection. E jogamos aqui para dentro. E assim nós envolvemos a nossa T-Pot com este líquido aqui. O que seria a simulação de um líquido. Mais uma vez Turbo Smooth. Nessas bordas deste líquido aqui. Nós podemos fazer algumas alterações. Então eu posso vir aqui no meu Edit Poly. Por exemplo. Selecionar aquele looping que nós criamos. Através do duplo clique. Temos que desabilitar aqui o nosso Soft Selection. Vejam aí que nós temos um looping acontecendo. Nesse looping aqui. Eu vou selecionar esse looping primeiro. Consigo visualizar como que ele está aqui nesse passo. Vou mover esta Edge para fora um pouquinho. Então para isso eu vou habilitar a opção Constraint Normal. Então vejam aí que ela vai mover para fora e para dentro. Vou mover um pouquinho para fora. Vou selecionar estes polígonos. Vocês estão vendo aí. Vamos selecionar agora a borda destes polígonos. Então eu vou clicar em Shift Edge. Shift Edge. Muita tensão. E agora nesta borda aqui. Mais uma vez com a opção Normal habilitada. Vou mover para qualquer direção. Então acaba engrossando esta borda aqui. Dá um efeito de engrossamento aqui da gota d'água. Muito bem. Mais uma vez vamos lá no Turb Smooth. E vejam que temos este resultado aqui. Agora para fechar este modelo. Vou aplicar aqui através da borda. Vou aplicar aqui um Extrude. Pequeno Extrude. E este pequeno Extrude nós estamos com o Constraint habilitado ainda. Então vamos desabilitar aqui no painel. Através do None. Agora sim. Puxamos para baixo aqui. Pressionando botar o Shift. Mais uma vez. Vamos criar aqui como se fosse uma base. Vou deixar esta base aqui neste formato. Vamos fechar ela também. Já que nós vamos aplicar no Turb Smooth. Então seria interessante mantê-la fechada. Agora sim. Perfeito. E o próximo passo agora é adicionar os materiais a estes objetos. Para adicionar os materiais a primeira coisa que nós temos que fazer é acionar o nosso renderizador. No caso nós vamos utilizar o V-Ray. Então vou ativar aqui o V-Ray. Com o V-Ray ativado eu vou criar um material para o líquido e um para o Tipot. Então este primeiro material será o líquido. E o segundo material será o Tipot. No material do líquido nós vamos lá em Standard. Selecionamos o material do V-Ray. V-Ray MTL. Dentro do V-Ray MTL vou deixar aqui o Diffuse totalmente preto. Vejam que eu estou acionando aqui. Estou modificando o material que é do nosso líquido. Então vamos lá no Diffuse agora de cor preto. Vou arrastar este material para o nosso líquido. Já que eu acabei trocando aqui. Então arrastei o material preto para o líquido agora. Neste material preto do líquido que o Diffuse já está adicionado aqui no V-Ray MTL. Nós vamos acionar aqui o Reflex. Então vamos deixar aqui o Reflex quase que 100%. Vejam aí que o material ele começa a aparecer. Temos este efeito aqui de Reflex. Agora na Reflação vamos colocar o valor máximo 100% transparente ou branco no caso. Temos aqui a Reflação da água. E na Reflação ainda vamos deixar o IOR em 1.1. Vamos deixar um valor bem baixo aqui para poder simular o nosso líquido. Na Tipot nós vamos carregar o material da Tipot e o material vermelho. Então vamos clicar em Standard, V-Ray MTL, Diffuse vermelho. Para deixar aqui bem intenso. Reflexo vamos deixar também quase que 100%. Veja que o material aqui da nossa Tipot já aparece aqui para a gente como se fosse um vidro. E vamos fazer aqui uma renderização teste. Então posiciono o meu objeto e faço o Render Test. Se eu for renderizar essa imagem agora, ela não vai aparecer na renderização. Porque nós não temos nenhuma luz na nossa cena. Então para isso, vamos lá no nosso painel Create. Vamos criar uma luz do tipo V-Ray Light. Estamos aqui em uma espécie de um portal. V-Ray Light. Posicionamos essa luz acima do nosso objeto. Vou deixá-la aqui com uma leve curva. Vou criar uma outra iluminação do lado. Só que antes eu vou terminar de configurar essa luz. Vamos colocar o Multiplier dela em 10. Vou criar mais uma luz aqui do lado. Uma luz indireta. Vou colocá-la aqui nessa posição mais ou menos. Multiplier em 8. E agora fazemos a renderização do nosso objeto. Com essa renderização, nós já percebemos alguns detalhes aqui. Do nosso líquido, da Tipot, está tudo ok. Só que agora a gente tem que configurar essa cena para ela ficar um pouquinho diferente. Já que eu não consigo, quase que eu não consigo enxergar aqui o líquido na minha cena. Só consigo por causa dos reflexos. Então para a gente poder fazer isso, vou mais uma vez aqui no nosso painel Render. Environment. Vamos mudar a cor aqui do nosso ambiente. Vou colocar uma cor cinza. Um leve cinza. Fazemos mais um render aqui de teste. Com esse render de teste, mais uma vez eu continuo sem compreender aqui a cor da água. Já que ela está 100% transparente. Então nós vamos trabalhar esse líquido levemente azulado. Vamos lá no nosso material. Material da água. Nesse material da água, do nosso líquido, vamos aqui em Fog Color. Fog Color. Definimos a coloração. No caso aqui azul. Um leve tom de azul. O material já muda bastante. Então se renderizarmos aqui agora, vamos perceber que vai mudar muito. Vejam aí que agora temos esse tom de azul aqui na nossa água, no líquido. Para a gente poder configurar esse tom de azul, vamos voltar aqui em Fog Color. Em Fog Multiplier, vamos colocar em 0,1. Vamos fazer mais um render. O líquido agora ficou mais transparente, como vocês podem ver aí. Vamos cancelar essa renderização. E agora é só fazer os ajustes necessários aí até obter uma renderização satisfatória. No meu caso, eu gostaria de fazer aqui uma centralização desse objeto. Então para isso, eu vou selecionar todo o corpo dele. Vamos dar aqui um Gron. Todo o corpo selecionado. Vou aumentar o espaço. Vamos fazer aqui mais um Gron. Aumentamos aqui a escala. Fechamos aqui a renderização. Vamos fazer aqui um render bem centralizado. Como vocês podem ver aí, a pipote caindo. E fazemos mais uma renderização com essa imagem aqui. E aqui nós temos já um resultado bem interessante. Agora eu vou voltar o meu ambiente para um ambiente escuro. Vamos lá em Render Environment. Trocamos a cor para uma cor escura. Fazemos mais uma renderização. E temos o nosso efeito perfeitamente aplicado. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Em breve nós vamos trazer novidades para vocês. Fiquem atentos aí. Eu deixo um grande abraço a todos. E até a próxima aqui do site GFX Total. Fiquem atentos aí. Fui. Fui. Fui.